Fala galera, tudo bem? Eu sou o Iliel, você está no canal Fácil Fazer. Hoje nós vamos fazer mais um desenho bem bacana, bem legal aqui no canal Fácil Fazer. O desenho de hoje, galera, ele é bem simples, então espero que você dê aquele joinha para ajudar o vídeo a crescer no YouTube e a gente ser motivado a continuar desenhando aqui para vocês. Aproveite se você ainda não conhece o canal, se você é novo aqui no canal ou se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho aí debaixo do YouTube para se inscrever e receber os novos vídeos, receber as notificações que o YouTube manda toda vez que a gente faz um novo desenho, faz um novo vídeo para vocês. Beleza? Então vamos lá, galerinha, para o desenho, a gente volta a se falar aí perto do finalzinho do vídeo. Enquanto isso, fiquem com o desenho, fiquem com o passo a passo para a construção desse desenho. Beleza? Vamos lá então, galera, até o final do vídeo. Tchau. 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 ou concluído, desenho finalizado aqui no canal, então se você gostou desse vídeo, gostou desse desenho e ainda não deu aquele joinha, por favor clique no botão de joinha, para ajudar o vídeo a crescer para ajudar o vídeo a ranquear melhor aqui no Youtube e também se você tem dúvida, sugestão ou quer levar aquele joinha meu num dos próximos vídeos deixe seu nome e sua cidade aí no campo de comentários no Youtube eu sempre leio, eu leio todos e respondo todos os comentários que são colocados aqui embaixo, beleza? então eu acho que é isso desenho finalizado espero ver você nos próximos vídeos, um abraço e fui!